Eu lembro que eu cheguei no Palmeiras e tinha muita gente lá, eu só agradecia a Deus, falava se eu for pro jogo já tá ótimo já, tem muito jogador aí de nome, falava se eu for pro jogo já tô muito feliz, eu lembro que eu cheguei na primeira semana o Cuca já me colocou já de titular já e aí todo mundo sabia quem eu era já na época por conta do Paulista, de repente que no final de semana seguinte eu tava estreando no Allianz voltado, meu primeiro jogo de brasileiro de Série A e a gente acabou vencendo por 4 a 0 e aí depois as coisas foram mudando, no final do ano a gente ganhou o brasileiro depois de 22 anos que o clube não ganhava, eu terminei o ano ganhando todas as premiações individuais daquele ano e foi um ano mágico, meu filho nasceu também, muita coisa mudou, eu me emociono porque hoje eu tenho uma realidade totalmente diferente, mas eu nunca me esqueço dessas coisas que eu já passei. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí